Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo de brush size e hoje rapaziada eu vou passar para vocês as melhores composições para você conseguir ver seu desafio do V8-bit rapaziada Esse desafio aí que vale presentear com essa skin caso você consiga as 10 vitórias antes de ter 3 derrotas, tá? No máximo 2, a terceira você perde e tá fora E é um desafio que vale muito a pena né, você tentar pelo menos rapaziada, você não vai perder nada se você perder, só vai deixar de ganhar na verdade Que essa skin bem da hora, tá? E você pode ganhar aí, não sei se você já tem algum skin para esse brawler Caso você não tenha um brawler, você ganha o brawler e a skin, tá bom galera? Então fica ligado no vídeo, segue essas composições aí, utiliza elas Segue essas dicas que com certeza irá facilitar um pouco para você ganhar esse desafio, tá bom rapaziada? Então é isso, deixa o like, também se inscreve no canal caso você não for por aqui e bora para o vídeo Bora lá então rapaziada, primeiro um mapinha, abismo da Cascavel, beleza? A composição recomendada para você utilizar é Spike, Edgar e Brock rapaziada E como é que funciona essa composição? Você vai jogar com o Edgar no meio, beleza? Aproveitando sempre que for oportuno esse teletransporte, beleza rapaziada? E guardando a sua super com o Edgar para pular diretamente no cofre Caso algum adversário fica ali na defesa tentando segurar, você vai utilizar realmente para avançar ou para cima dele Para matá-lo e depois ficar livre para poder atingir o cofre Ou se não, para ir direto para o cofre mesmo Mas não, procura evitar, tá? Não utiliza isso a sua super para poder pular essa barreira aí no centro Já que tem o teletransporte, beleza galera? Bom, você vai jogar também com o Brock na direita O Brock também é um brawler para você estar jogando de forma ofensiva, tá? Procurando atacar sempre o cofre e eu dou a dica para você utilizar a Star Power dele incendiário, beleza? Para você estar atingindo o cofre e ficar aquele foguinho ali ainda naquele cofre, beleza rapaziada? Tenta também aproveitar a super do Brock para poder jogar no cofre Principalmente quando tiver algum outro adversário tentando defender Talvez um ricochete ou algum outro brawler como um próprio Spike Da equipa adversária tentando defender, beleza? Você utiliza para tentar atingir os dois No momento que, por exemplo, o seu Edgar pular e o adversário tentar defender o cofre Você já joga a sua super e aí você vai tanto dar dano no cofre como também no seu adversário, beleza? Já o Spike, rapaziada, ele também é um brawler que principalmente com o seu primeiro acessório, né? Quando é utilizado em cima do cofre, dá muito dano E pelo fato desse brawler, desse mapa, na verdade, ser o primeiro mapa Talvez você consiga aí com os três jogados de uma forma muito ofensiva E até mesmo soltar o seu acessório em cima do cofre Que praticamente liquida a partida, né? Pelo menos nesse modo aí, o Spike é muito forte com o seu acessório Porém, o aconselhado é você jogar com o Spike mais de uma forma defensiva, tá? O Spike é um brawler que dá muito dano de perto Então ele principalmente com três e dois brawlers que foram citados Se a composição adversária foi igual a sua O Spike tem como defender tanto do Edgar como também do Broke, tá, rapaziada? Já que o dano dele é muito grande Outro brawler que você pode utilizar no lugar do Spike é o Ricochete Já que ele pode se beneficiar que tem umas paredes aí Que o adversário talvez tente se proteger e você vai conseguir atingi-lo Mesmo ele tentando aí ficar atrás das paredes, tá? Ele também pode substituir o Spike porque ele vai ser jogado de uma forma defensiva, beleza? Então essa é a composição aconselhada pra esse primeiro mapa e primeiro modo Segundo mapa, rapaziada, zona elétrica, agora caça-estrelas, tá? Segundo modo ainda também vai ser ainda fácil, digamos assim A gente vai enfrentar, provavelmente, tá? Só se você realmente der azar, você vai enfrentar uma composição adversária boa E uma equipe adversária boa, tá? Mas a composição mais indicada pra esse mapa é Tic na lateral esquerda, Broke na lateral direita E você pode jogar com uma Pipe, pode jogar com uma Belly ali de Mid, tá? Rapaziada, lembrando que o Broke vai ser muito importante pra poder quebrar, né? Tanto as paredes defensivas como também ofensivas Pra poder dar mais liberdade Tanto pra uma Pipe, se você quiser jogar com uma Pipe ou com uma Belly Fica ali de Mid e até pra o próprio Broke, tá? Rapaziada, como o Broke também, ele tá um Brawler muito bom no meta E talvez seja muito utilizado também em composições adversárias Você pode, se quiser, substituir o Tic pela própria Belly, tá? Se você quiser jogar com 3 Snipers, também vai ser uma boa opção Já que tem essa questão aí de quebrar o mapa, tá? E como eu falei, o Tic vai ser utilizado na lateral esquerda Já porque tem muitas paredes ali E se a composição adversária for uma composição também de Sniper E que venha quebrar muito o mapa, realmente o Tic vai encontrar dificuldades Quando o mapa estiver aberto, beleza? Então vai ficar aí a sua opção Se você vai preferir jogar com 3 Snipers Ou vai querer jogar com 2 e com o Tic Como um lançador que faz muita raiva, né? Porque cá entre nós aqui o Tic é um Brawler Que é bem chatinho com as suas minas ali Pra controlar realmente a área, beleza, galera? Então você pode utilizar essa composição Com o Tic, Broke e Pipe Ou substituir a Pipe pela Belly Ou vai tirar também o Tic e colocar a Belly Terceiro mapa, rapaziada, Fênix Flamejante A gente tem uma variação de composições maior Pra esse modo e mapa aí do Nocaute, beleza? A composição inicial é Leon, Piper e Broke Porém você também pode utilizar um Bo e o Anani Logicamente o Bo com Totem O acessório do Totem Pra poder dar a Super pra Anani E também a invisibilidade do Leon Mais rápido, tá, rapaziada? E com esse novo acessório O Leon também vai ajudar bastante Seus companheiros a ficarem invisíveis ali E dificultar um pouco ao adversário Principalmente se ele conseguir colocar o seu acessório Que dá invisibilidade num lugar bem estratégico, né? Vai impedir os seus adversários de chegarem com mais rapidez Com mais facilidade E atingirem seus companheiros, tá? Então o Leon é muito importante Por conta desse acessório em específico, rapaziada O Bo vai dar a Super pra Anani E por isso também pode viabilizar Uma boa composição aí nesse modo, tá? O Bro que eu não preciso falar Ele realmente tá muito bem no meta, tá? Ele subiu bastante depois Dessa alteração que fizeram dele, né? Com o alcance do ataque dele Na verdade a distância diminuiu Mas também o alcance em cada rede do ataque dele aumentou, tá bom, rapaziada? Então ele deu uma melhorada Através dessa alteração que fizeram nesse Brawler E a Piper, ela pode ser também mudada ali com a Belly Na verdade foi aconselhado aqui Utilizar a Piper Mas eu aconselharia utilizar a Belly Eu acredito que ela seja um pouco melhor Pra essa questão, pra esse modo aí Pra esse mapa, beleza? Então de uma forma geral Essa composição são esses Brawlers Você pode variar de acordo com o seu gosto mesmo O Brawler que você gosta mais de jogar, beleza? Vamos agora pra o quarto modo Que agora sim começa a encontrar adversários melhores Bora lá então, rapaziada Pra o modo Zona Estratégica Mapa Noite no Museu Bom, a composição preferida, tá? Pelos profissionais aí São Buzz, Ash e Byron Ou seja, Double Tank e um Curador, né rapaziada? Eu também vi alterações aí Porque na verdade eu tô pegando um vídeo em específico Mas eu assisti alguns youtubers da gringa Que são profissionais, tá? Mais de um Eu acho que eu assisti uns 4 ou 5 vídeos já No geral E as composições que tem sido no geral realmente essas Os Brawlers que eu tô informando pra vocês A mais são alguns youtubers desses, né? Profissionais desses Que indicaram também outras composições, tá? Variou, mas varia pouco Porque de forma geral Eles concordam muito entre si Beleza, rapaziada? Então a variação foi mínima Então nesse modo aí Nesse mapa Foi muito aconselhado utilizar essa composição Por isso eu tô aconselhando também Vocês utilizarem essa composição Com Buzz, Ash e Ninja, ok? Mas também foi utilizado Stur Eu vi ser utilizado também O Poco Como curador, tá? Que pode também Substituir facilmente o Byron Beleza, rapaziada? Também vi sendo utilizado o Spike Beleza? Mas essa composição foi a mais indicada A pedra desse mapa ser bem aberto Pode observar que aí no centro Ele tem muitas paredes Beleza? Então isso facilita Se você conseguir aproveitar ela De uma forma correta Você tentar se esquivar, né? Se aproveitar dela ali Mesmo com o tanque Pra poder se defender Beleza, rapaziada? Uma Brawler também Que foi indicada Foi a Belly A gente sabe que Na zona estratégica Principalmente no mapa Aberto como esse E que tem as suas laterais Que imprensam realmente Os jogadores Pra ficarem mais no centro A Belly com o ataque dela Que vai ricocheteando Vai dificultar bastante A vida dos adversários Se eles ficarem próximos Então a Belly também Pode ser uma boa opção Com a Brawler aí Snipe, né? Pra esse modo E pra esse mapa Beleza, rapaziada? Mas é uma composição realmente Titular, digamos assim É com o Buzz Já que ele vai facilitar Bastante pra pegar Sua Super E paralisar os adversários Eu creio que ele seja Talvez o Brawler Mais importante Dessa composição titular Beleza? E também tem o Ash E tem o Byron, tá? Essa é a composição Mais importante Pra você utilizar Nesse modo, tá? Então, muita atenção Porque nesse nível Você vai começar a encontrar Pessoas que jogam melhor Provavelmente, tá? Já que é o penúltimo modo Já tá na sétima E oitava partida Beleza? Então, galera Vai ser um pouquinho Mais difícil Do que foi Até esse momento Ok? E pra finalizar, rapaziada Pique Gema Mapa de lacerado Pode ser utilizada A mesma composição Titular Do último mapa, tá? Que é o Byron O Ash E o Buzz Rapaziada O Buzz E o Byron De laterais Já que o Byron Não tem muita saúde Não dá pra confiar nele Como um lead, tá? E o Ash Acaba ficando Como um lead Aí, rapaziada A gente vê Que tem essas paredes Que dividem As laterais Do lead E também pode dar uma proteção Vai clicar na opção de vocês Também De acordo com o seu gosto A forma que você gosta Qual o brawler Que você sabe Que joga melhor Beleza, rapaziada? Então o 100 também Pode ser muito utilizável Aí, nesse mapa Tá? Como um lateral Também vai ficar No lugar do Buzz Beleza, galera? Então, no geral São essas as composições Espero que vocês Consigam se dar bem O desafio Não vai ser tão difícil Assim, já que são 10 vitórias E não 15 O desafio de 9 vitórias Costuma ser muito fácil Desafio de 10 vitórias Eu creio que vai ser Só um pouquinho Mais difícil Do que o de 9 E também a variação De modos e mapas Vai ser um pouco maior Tá? Então, isso pode Trazer alguma alteração Vamos ver o que vai acontecer Ok, rapaziada? Muita sorte para todos vocês Espero que vocês Conseguem ganhar Lembrando que Na minha terceira conta Eu vou jogar em live No dia do lançamento Na própria sexta-feira À noite 6 horas da noite E as duas primeiras pessoas Que entrarem Na minha equipe Vão jogar comigo Tá bom, galera? Então, espero por vocês E é isso Deixa o like Se você curtiu o vídeo Se inscreve no canal Caso você não for aqui E eu fico grato pelo seu apoio Obrigado por ver Até o próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON